Música Oi gente, tudo bem com vocês? Mas Mores finalmente chegou o tão aguardado vídeo de material escolar 2019 E eu estou com o celular na mão porque ele é meu microfone hoje Então hoje eu vim aqui na Lepoque pra dar uma olhada nas coisas mais legais que eles tem por aqui E finalmente escolhi o meu material escolar desse ano E esse vídeo de material escolar vai ser dividido em duas partes Nesse primeiro eu vou mostrar as coisas mais legais que eu encontrar E no segundo eu mostro os meus materiais assim, real oficial Tudo que eu realmente te levar e tudo mais, tá? Então já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita, já se inscreve, aproveita pra me seguir lá no Instagram E é isso, agora eu vou parar de falar por aqui E vamos lá ver esse vídeo E quais são as coisas mais legais de papelaria que eu encontrar por aqui Nesse último semestre da faculdade eu intercalei usando caderno e fichário O caderno eu geralmente usava na faculdade, nas aulas mesmo E depois eu passava um resuminho todo decoradinho Bem daquele jeito que a gente gosta pro fichário E eu acho que dessa vez eu vou levar esse caderno aqui Porque a cor dele é maravilhosa Olha essa capa A molinha também é colorida E eu achei isso uma graça Tem esse azul aqui maravilhoso Que eu acho que é um dos meus tons de azul favoritos Esse rosinha aqui também muito legal E ele faz um jogo lindo com o fichário Depois eu mostro pra vocês E o que eu mais gostei na verdade É que além dos adesivos serem fofos E todos coloridões As folhas, elas são bem grossinhas Então quando você passa a caneta Principalmente aquelas canetas que soltam mais tinta Aquelas canetas pretas em gel, sabe? É tipo, é muito difícil de ir pro outro lado Porque a folha é bem grossinha mesmo É uma folha muito boa E ainda seguindo essa vibe de tons pastel Que eu amo, vocês sabem disso A gente tem também, ó Esse fichário aqui Eu acho que é um dos meus favoritos Até agora Tem a capa toda rosinha Faz aqui o conjunto perfeito Com aquele paderno que eu mostrei pra vocês Ele é da Daki também E é da linha Soft Milk Que tem essa pegada mais clarinha Tastelzinha toda linda E esse rosa é um dos meus tons favoritos Como vocês sabem, eu acho E além dele ter essa florzinha toda foca por fora Por dentro ele também é estampado E a estampa é maravilhosa, né gente? Sério, eu acho que os tons pastel irão dominar o mundo Porque olha só essas pastas Todas em tons bem clarinhos Bem lindos E pra quem gosta de deixar o caderno exclusivo Com uma capa única Também super vale a gente investir no DIY E pra isso, vocês sabem que eu sempre uso Algum plástico adesivo pra encapar a capa E deixar ela toda fofa Todo do jeito que eu quero, né? E gente, tem esse plástico aqui Muito legal Por quê? Ele é como se fosse uma lousa Então você consegue escrever Você consegue encapar caderno Parede, objetos Eu acho muito legal pra decoração de quarto também Além de decorar caderno Tipo, fazer também como se fosse um mural, sabe? Eu acho que tá lindo E super diferentão, né? Vocês sabem que eu ando gostando muito de desenhar Tô tentando voltar a desenhar Do jeito que eu desenhava antes Então os doodles foram meio que uma porta de entrada pra isso E o legal do lápis de cor é que assim Além de pintar doodles e essas coisinhas mais artísticas A gente também consegue fazer capas lindas Pros nossos cadernos Sabe aquelas divisórias de cadernos Que eu faço várias aqui no canal? Então, gente Eu amo usar lápis de cor E esses aqui são ótimos Já ouvi muita gente falando bem deles Porque eles são bem macios Então o traço fica bem legal E olha essa dica que sensacional pro teu caderno Ao invés de você pegar e já usar ele na primeira página Ou então deixar a primeira página vazia Uma ideia é transformar essa primeira página numa página de rosto Eu por aqui resolvi fazer um lettering que tem tudo a ver com a minha faculdade Na verdade tem tudo a ver com o horário da minha faculdade Porque eu estudo de manhã Então de manhã sempre dá aquela preguicinha Então decidi fazer essa primeira página Uma página bem motivacional E aí eu fiz esse lettering Misturando principalmente várias fontes diferentes Aí eu aproveitei pra testar esse lápis da Faber-Castell O Super Soft Color Porque ele funciona tanto em folhas claras Quanto em folhas escuras Tipo, funciona igual E aí eu tinha esse pedacinho de papel cartão Peguei aqui Fiz uma bandeirinha E usei ela no meu lettering Ficou super legal E realmente, cara O lápis funciona E a cor fica bem bonita Música Ali nas letras mais gordinhas eu deixei um espacinho pra deixar em branco Porque fica parecendo que a luz tá refletindo na letra Então fica um efeito bem legal, bem diferentão E que eu acho super bonito também E como eu queria uma página bem colorida eu acabei deixando cada letra de uma cor diferente E como eu falei pra vocês eu misturei várias fontes diferentes Então tem essa fonte mais gordinha, tem outra fonte mais magrinha, tem letra de mão O legal é realmente essa mistura que no final ficou um resultado super bonito E que eu pelo menos gostei pra caramba Além é claro também de ficar super coloridão Porque né amores, convenhamos, eu amo tudo mega colorido Então ficou bem, bem nessa pegada E eu amei misturar os dois materiais Tanto a folha do caderno quanto o papelzinho cartão ali Meu, sério, eu amei, ficou muito, muito, muito legal E eu acho também que eu nunca tinha usado papel preto pra fazer letra Então, sério, eu amei, ficou muito legal É aí que essa é a página de rosto do meu caderno E eu quero muito ver a página de rosto dos cadernos de vocês, tá? Gente, é muito difícil de encontrar essas fine pens em tons pastéis Sério, eu tava procurando há tanto tempo, tanto, tanto, tanto E eu já peguei aqui pra levar Porque, sério, é muito difícil de encontrar E aqui na Lepoque tem E as cores são maravilhosas, né amores? Essas canetas esferográficas aqui da Amorim são lindas E o legal é que, tipo, vem um conjuntinho com duas E cada uma tem uma estampa diferente Gente, era pra eu mostrar as canetas, assim, em real oficial mesmo Só no vídeo de domingo Mas eu achei elas tão legal, tão gostosinha pra escrever Eu deixei uma letra tão bonita Que eu achei super válido já mostrar pra vocês agora Eu acabei pegando esse conjuntinho aqui Que o tema são cidades E aí uma vem com a estampa do relógio de Londres E a outra vem com estampas relacionadas à Paris Tem a torre aqui, enfim, coisa mais fofa E deixa eu mostrar pra vocês como elas são pra escrever, cara As duas são azuis E o que muda realmente é o corpinho delas Mas sério Eu adorei, cara Vocês sabem o quanto eu amo post-it e coloco em todo o teu lugar E esse conjuntinho aqui é ideal Porque ele vem com três formatos diferentes Quatro cores diferentes E é super versátil Dá pra usar pra um monte de coisa Esses pequenininhos, por exemplo A gente consegue usar pra fazer aquelas anotações mais rapidinhas Esses grandes super dá pra colocar em resumo Ou então pra quando o professor fala alguma coisa mais importante, sabe? E é legal dar atenção pra aquilo E esse médio aqui também é super bacana pra isso E também pra colocar fórmula Eu acho que é ideal pra fórmula esse aqui E esses clips aqui são muito diferentões, gente Eles são da mesma linha das canetas Só que eles têm formatos super diferentes Tem clip de flamingo Tem clip de câmera Tem cacto Ai, sério, gente Lindos, lindos, lindos É legal também pra usar no planner, sabe? Ou então no bullet journal Pra marcar aquelas páginas mais importantes Sério, eles são maravilhosos Gente, sério Olha essas canetas Elas são da CIS E elas têm duas pontas Uma delas tem a ponta pincel Ótima pra fazer lettering E a outra ponta é aquela ponta mais durinha, sabe? É legal pra fazer contorno também Fica lindo, lindo, lindo Peraí que eu vou mostrar pra vocês como é que fica Tipo, no papel E aí, gente A gente tem essa caneta aqui Que ela apaga Ela é da Pilot E tem várias cores lindas Tem esse verde que é maravilhoso Tem esse azul aqui Bem bonito Olha só E tipo, ela realmente apaga Ai, gente, olha Tem a coleção da Pilot Essa Color Soft Olha que lindas, cara Ai, eu tô muito apaixonada Sério Foca Focou Sério, olha que lindas Ai, eu tô vendo que meu caderno esse ano Ele vai ser todo em tons pastel Desde a capa Até Por dentro Sério Pra quem também tá na pegada do Bullet Journal Esse caderno da Canção É perfeito pra isso Porque além dele ter o formato certinho As folhas dele são ótimas Porque dá pra gente usar bastante brush pen Bastante caneta Tipo, a gente sabe que mancha mais Porque as folhas dele são super grossinhas Porque a gramatura delas é maior Então acaba que você pode usar uma variedade de canetas bem maior Você não consegue usar tanto naqueles cadernos que tem a folha mais fininha, sabe? Voltei! Tô em casa já, amores Tô aqui organizando minhas coisinhas pra gravar o vídeo de domingo Opa, spoiler Bom, então Tô organizando aqui as coisas pra mostrar pra vocês no vídeo de domingo E, gente, deixa eu avisar que a Lepoca, além das lojas físicas aqui em São Paulo Também tem loja online Eu vou deixar os links aqui certinho Das redes sociais também E todas as coisas que eu encontrei por lá Vocês também encontram nas lojas e no site, beleza? E, principalmente, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas, tá? Bom, amores Por hoje foi isso Eu espero vocês no vídeo de domingo Que vai estar sensacional Sério, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês todas as minhas coisinhas Então, já sabem, né? Domingo eu vou estar aqui sentados por outros feitos, tá? E por hoje foi isso Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo que sai domingo, tá bom? Tchau!